Carinha, sabe o que vai acontecer semana que vem? O evento mais incrível de todos os tempos. Não é Copa, não é Páscoa, não é... Show da Madonna. O Rango do Rafa vai completar um ano. Isso mesmo, cara. Um ano. E pra comemorar esse um ano, eu pensei em fazer duas coisas muito legais que eu já queria fazer há um tempão. Terça-feira vai ter uma receita muito legal que eu já tava pensando em fazer e que eu acho que agora vai ser o momento certo de fazer essa receita e eu não vou te contar o que é. Você vai ter que esperar até terça-feira. E quinta, que é o dia do aniversário do Rango do Rafa, eu vou pegar todas as perguntas que vocês me fizerem aqui nos comentários desse vídeo, que vocês me fizerem no Facebook, que vocês me fizerem, sei lá, no Instagram. Pode mandar por fax também. MSN. MSN. Pode mandar por ICQ. E vou responder elas. Pegar as principais, pegar os temas que são parecidos, vou responder todas, vou tentar responder o máximo de perguntas possível e a gente vai fazer um vídeo meio fax, e-mail, Rafa responde. Cara, chama do que você quiser. Pranel, pode perguntar o que você quiser e semana... E semana que vem tem mais! Ou manda no bate-papo do UOL. Bate-papo do UOL, eu vou estar acessando o bate-papo do UOL, você pode mandar perguntas no bate-papo do UOL. Tem... Eu vou deixar meu CEP, endereço, você pode mandar uma carta também. Pode mandar presente, põe a caixa postal. Eu vou botar... Isso, manda presente. Presente é bacana. Presente é bacana. É, que legal. Cara, e aí você manda, sei lá, sinal de fumaça, manda... Contrata um chinês, manda ele vir entregar a sua mensagem. Manda pizza também. Manda uma pizza. Porque provavelmente eu não vou cozinhar nesse dia. Então é dia de pizza. Dia de pizza. Sim, a gente come pizza. A gente come pizza. É legal que o povo tem a impressão de achar que você cozinha todo dia, tá ligado? Eu... A minha ideia... Pode até fechar já. A minha ideia...